A Rotas e Trilhas é uma empresa dedicada ao turismo fora de estrada. Iniciou suas atividades em 2002 e desde então vem atuando no desenvolvimento de passeios, trilhas, expedições, nacionais e internacionais, cursos e eventos. De aqui, o mundo parece pequeno, podemos sentar juntos, é tão maravilhoso. Se você tem um 4x4 e deseja se aventurar, conhecer lugares lindos, conhecer pessoas legais, se divertir, entre em contato com a gente e venha participar de um evento. Todos os eventos são voltados para a família, tudo feito sempre pensando na segurança e diversão de todos os participantes. Os eventos podem ser classificados como fáceis, para qualquer 4x4, ou podem ser mais exigentes, requerendo algum equipamento adequado à dificuldade que será encontrada. Venha fugir do turismo tradicional. Estamos sempre em busca de novos locais, desconhecidos, inexplorados, para surpreender a todos. A nossa equipe, com larga experiência no fora de estrada, está sempre pronta para orientar desde os iniciantes até os mais experientes. A aventura está lá fora. Coloque o seu 4x4 na estrada e venha com a gente descobrir um mundo cheio de coisas a serem exploradas. Coloque o seu 4x4 na estrada.